Hoje eu vou te mostrar 4 penteados simples inspirados na série Fate, a saga Winx. E aí gente, tudo bom? A tão esperada série Fate, a saga Winx, finalmente saiu na Netflix. Eu maratonei em 2 dias, gente, e achei incrível a série. Eu já imaginava que iria ser diferente, algumas pessoas se decepcionaram um pouco com a série, mas eu particularmente amei e trouxe esse vídeo aqui pra vocês, gente, de penteados inspirados nas personagens, nas fadas. Pro vídeo de hoje eu resolvi trazer 2 fadas, a Bloom e a Musa, e 2 penteados de cada. Vai ter um próximo vídeo na quinta-feira, que vai ser os penteados da Estela e da Beatrix, que particularmente a Beatrix, né gente, é a mais estilosa de todas. Mas vamos para o tutorial. Então gente, começando pela Bloom. A Bloom é a personagem assim, mais simples, digamos. Ela não é uma pessoa tão sociável, então assim, ela não liga de estar na moda, com um look mais estiloso. Os penteados, ela também não liga se estão muito produzidos, então ela faz umas coisas mais podrinhas, mas a gente sabe que foi produzido. É aquele coque podrinho que a gente sabe que levou uma produção antes, sabe? Então, eu trouxe dois penteados, que foi este coque no topo da cabeça e o rabo de cavalo, o clássico rabo de cavalo que ela sempre usa na série, mas com uma franja caída na frente, uns fiozinhos caídos e tem um detalhezinho no rabo, né, que é o cabelo em volta do laço pra não aparecer. Já a Musa, maravilhosa, gente. Eu acho que ela tem muito estilo. Pra mim, ela é uma das mais estilosas também. Eu amei os penteados que ela usou, né? Tem o tradicional coquinho, que é assim, clássico da Musa. Ela usa também a Maria Chiquinha e ela usa um penteado, gente, na festa que eu fiquei louca. Eu falei, eu preciso fazer. Eu precisei fazer uma gambiarra porque eu não sei fazer trança embutida. Mas vocês vão ver o que eu fiz, é bem fácil e também fica muito legal. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desses penteados. Não se esqueçam, quinta-feira tem um outro vídeo com mais quatro penteados. Penteados diferentes, viu, gente? E é isso. Se você gostou, clique em gostei, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho